É Natal Enche o coração de paz Essa música é da Galinha Pintadinha Eu adoro essa É Vamos montar nossa árvore? Ó, temos que ser muito organizados Sky Cês tão organizando? É, montar é fácil quando tu sabe os andares das folhas E eu descobri isso no quinto natal Aqui ó, verde vai com verde Nossa, vai ser divertido limpar esse chão depois Vai Sky, continua tirando as coisas Esse aqui, que cor é? Preto Mãe, mãe Vamos montar nossa árvore? Vamos Vermelhão Vamos começar a montar Ela vai virar a marvorizona A gente vai montar a filha Como isso nunca foi perdido? Essa é a única coisa que é perdida Instruções de como montar as árvores de natal Amarelo É Nesse caso é muito necessário Porque Essa é a nossa árvore de natal Essa é a nossa árvore de natal E você tá chupando uma luzinha, filha? A salão não tá ligada no tomate O que a gente tem que fazer? A gente tem que... Essa aqui é a ordem Cadê o Papai Noel? Ele não aparece, né? Ele é furtivo Assim como o amor Papai Noel, filho, ele vai vir pela chaminé Só que aí ele vai chegar aqui Vai tá cheio de livro e ele vai ficar um pouco entalado na nossa chaminé Então no dia do natal a gente vai ter que tirar os livros dali pra ele poder entrar Tem que estar ocupada em deixar ela frondosa Porque isso faz toda a diferença Pai, eu quero pôr a bolinha de natal A gente vai pôr aqui Primeiro a gente vai montar a árvore Primeiro tem que ter árvore pra ter bolas Entendeu, filhota? O que é o natal? Agora começa A minha vaga é latina O livro do Papai Noel com a Mônica Papai Noel com a Mônica Essa collab Lacrou Tem na Mônica de Natal com o Cacão, né? Mônica de Natal com quem? Com o Cacão Com o Cascão? Não é bem melhor? Muito melhor Como é que o nome do cara canta o Somewhere Over the Rainbow? Lodinho É Natal Tante for a verão E paz Olha, tá brilhando Tá, porque a bolinha tá aqui, ó Sabe quem vai editar esse vídeo? Não O Vitor, fala oi pra ele Fala oi, Vitor Oi, Vitor Edita direito esse vídeo, hein? Fala, você tá escutando a gente, Vitor? Você tá escutando a gente, Vitor? Se você tá escutando isso, vai ser tal que tu decupou muito bem E agora você vai botar uma salsicha muito grande Ó, filha, você cuida da parte das bolinhas Porque é mega complicado colocar os galhos Ainda não Ainda não Nossa, o cérebro de Natal girando É tipo quando você tá numa loja assim Que tem aqueles expositores de óculos Você quer ver de um lado e chega uma pessoa e vai ver do outro Aí você quer ficar girando E aí você fica com muita sensação de propriedade De quem chegou primeiro assim Tipo, a pessoa não pode virar, tem que esperar você sair pra poder virar Ou é tu roubar coisas do carrinho no supermercado de uma outra pessoa que ainda não pagou por aquela coisa Ah, não é roubo, mas é bad karma isso É muito bad karma Falando em bad karma Eu descobri essa semana que existe karma dentro do sonho Eu descobri que o sonho não afeta a realidade Mas o sonho afeta a realidade do sonho Existe um mundo dos sonhos e ele é tipo uma continuidade Então se você mata alguém no sonho, você tem que pagar a karma do seu sonho Mas é uma lei mais frouxa, né? Porque nos sonhos a gente faz várias barbaridades Daí, depois que eu descobri desse bagulho do karma do sonho Eu fui num lugar no meu sonho e fiz a maior bagunça, derrubei um monte de coisa E aí eu sabia que eu ia acordar, só que eu não consegui porque eu me senti muito mal Aí eu tive que arrumar as coisas antes de poder acordar, olha isso Pra eu me sentir bem, agora eu fiquei educada no sonho Só que na vida real eu continuo não arrumando nada Deixa eu girar o óculos aqui Não, pera, eu cheguei primeiro Filha, que isso? Vai quebrar as bolinhas Olha, agora as bolinhas são de plástico, né? Mas quando a gente era criança as bolinhas eram de vidro E quando elas estilhaçavam era uma tragédia na casa da pessoa Principalmente porque era caro comprar bolinha Minha mãe ia na mesbla E aí tinha aquelas bolinhas que era um fio de lã super enrolado Ah não, essa era de milionário A Skye está muito empolgada com o Natal e ela queria muito montar árvore Tipo, há uns 15 dias atrás ela pediu Vamos ver o Natal E aí eu falei, mas não é Natal ainda Acho que ela já tinha visto alguma coisa na rua E a gente foi num shopping e ela viu Olha aqui o Natal E aí hoje ela estava com secada por montar árvore de Natal Um dos grandes traumas da minha vida foi descobrir a verdade Sobre o velhinho barbudo de roupa vermelha, sabe? O Lula E aí foi muito decepcionante eu descobrir a verdade Principalmente porque ele tinha deixado um recado pra mim na lousa no ano anterior E aí eu me senti muito enganada E eu decidi que de alguma maneira a Skye sempre vai saber da verdade A gente não vai ficar enganando muito ela Só um pouco Voltei O Skye, o que você vai pedir de presente para o Papai Noel? Uma boneca Ah, uma boneca? Para eu dar para a Tia Pepe porque ela queria Ah, você vai pedir uma boneca para você para você dar para a Tia Pepe? Aham E o que você vai me dar de presente? Vou dar... Papai Noel, eu vou te dar um boneco Um boneco? Sabe o que eu queria? Um beijo e um abraço Que presente Sabe o que eu vou dar para todo mundo de Natal, para toda a família? Tem um livro que eu estou dentro, chama A Linguagem dos Sentimentos E todo mundo deveria ler esse livro na escola Eu vou comprar cinco e vou dar para todos os meus parentes É isso que eu vou fazer, ele é ótimo Agora sim, ó Nossa Senhora Então Vai botar as escolhidas até em cima Que ainda tem as douradas lindas Nossa Douradas lindas Nossa Super enfeitadas O importante é usar as três dimensões Tem que botar umas até o fundo do baralho Técnicas avançadas de arborismo e natalismo Olha aqui que eu coloquei A bala de Natal Olha filha, isso é Eu lembro que tinha Tinha umas assim Aí foi ali por 95 que chegaram as lampadinhas Que eles começaram a fazer aquele bagulho de varar o tronco das árvores Que aí as prefeituras fizeram isso por uns três anos E aí todas as árvores morreram Nossa, estão devorando só a frente da árvore Isso aí é... Tem que virar os óculos então É falta de índole Tem que colocar em cima, né? A gente só colocou embaixo Tem que colocar nessas menores Mas o bagulho ainda ser uma cordinha é muita sacanagem, né? Seria que fosse o quê? Por uma cordinha? Sei lá, um negócio impresso Ou um mini drone Cada bolinha assim Que ela fica voando Eu acho que prata, dourado Fica meio long demais Ah, peraí que chegou a percofite da árvore A fiscal das... O grande lance da minha foto é justamente as bolas que fazem as cores Tipo as azuis Não, mas tudo bem azul com vermelho Mas dourado com prata não dá, né? Todas essas fodidas só enfia assim, ó Não, ou depois eu coloco... Não dá Não acho que dá Ó Não vai ter bola pra todos os lados, né? Todos os anos Não, a gente tem que comprar mais bolas Vamos escolher um ângulo dela e focar assim Para, meu Isso aí é a Instagramização da árvore de Natal Que só é bonita de um ângulo Claro Claro É uma árvore influenciadora Se as pessoas são assim, por que a árvore não pode ser também? Acabou as bolinhas Não, agora começa a botar uns bagulho foda Olha esse nutcracker de verdade Há algumas semanas eu comprei uma tinta Ih, furei Cobre, roseado Arroseado? Roseado, como fala? Cobre arroseado Arroseado E estou pintando absolutamente tudo dessa cor E a gente já tem uma bolinha assim que é da cor que eu amo e já enjoei Eita, isso cai Olha uma touca de Papai Noel Eu sou Papai Noel É Mamãe Noel Não, vocês caem noel Vocês caem noel E o cocô de Natal? Cocô Noel Você gostou da árvore? Eu vou ser legal, eu não vou botar isso, né? Na árvore? É, vai ser legal, né? Eu acho que vai, pode pôr Ih, não encaixa Não encaixa? Mas... Ah, tem que estar do outro lado que eu acho que vai encaixar Desse É, do outro Desse Assim? Olha Legal Você gostou? Gostou? Gostei Vou tirar Ah, vai tirar? Olha a Natal brilha de Natal como ficou linda Todo Natal eu quero usar touquinha Só que eu fico suando tanto Que eu uso dois segundos de touquinha e depois já era Hoje A gente tá montando a árvore aqui Estamos em novembro ainda E aí vem uma frente fria que eu não sei da onde Tá todo mundo de casaco Mas tipo, nos outros anos quando a gente montou a árvore Tá todo mundo de casaco Ah, tá todo mundo de uma comprida com frio Nos outros anos tá todo mundo passando mal de calor Mas esse não tá frio E você pode casar? Aí estamos aqui aproveitando a oportunidade de usar touquinha de papai noel Que forminha aí que você pegou? De lá Peguei uma de ovo da cacau e uma de cenourinha De ovo da o que? Cacau e uma de cenourinha Ovo da páscoa? Ovo da papai e um da cenourinha Ah Como é que você falava cacau? Com Tatau E o que que você falou pra mim ontem que você falava quando você era bebê? Tatau Não, outra coisa Tatau E você, você é rica? Não Você é o que? Youtuber Ah, você é youtuber? Eu vou fazer xixi Tá bom Tchau Tchau